Nós estamos aqui na Corpo Vital e pra você que ainda não se preparou e vai viajar pro Natal, pro Ano Novo ou antes disso mesmo tirar umas férias rápidas e quer estar em forma com o corpo, existe um pequeno milagre. E é com a Elayna que a gente vai falar pra saber desses pequenos milagres. Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que o tratamento pra dar efeito é bom você começar dois, três meses antes pra ir gradativamente. Agora, você me disse que tem alguns milagres de última hora que salvam as pessoas. É isso? Temos, temos sim. Ah é? Que tratamento são esses? Seria o Carboxterapia. Esse é um dos tratamentos? É um dos tratamentos. Esse resolve rápido? Resolve muito a celulite. Já na segunda sessão ele dá uma risada. Como é que funciona? E o que é Carboxterapia? Carboxterapia é um gás que é introduzido na pele através de uma agulha pequena, que é a mesma agulha usada pra insulina. Não dói, a agulha não dói na pele. É estéreo, né? A gente coloca na pele e vai soltando o gás. Então você coloca a agulha aqui e insire, por exemplo, na minha barriga, que eu quero perder. E aí insere o gás. Vai inserindo o gás. Aí cria bolhas. Não, não. Ele vai inchando um pouquinho, vai descolando a pele. Então assim, esse gás de CO2 dentro da pele, ele vai estar ativando a circulação, vai melhorar toda a irrigação no local. Isso faz o que? Trabalhando a inflamação da gordura, que é a celulite, deixando bem mais lisa e a flacidez também. Ela também trabalha o colágeno. Reduz medidas? Medidas não reduz. Ele não trabalha a gordura. É para a flacidez e celulite. Ele trabalha a inflamação da gordura. E isso pode ser aplicado aonde? Em qualquer região do corpo. Barriga, que é um lugar que aparece. Isso mesmo. Abdomen, glúteo, pernas, culote, que é uma região que incomoda bastante. No braço? No braço. Também? Também no braço. Nossa. E na face, para a flacidez. Isso mesmo. Aonde? Papada? Papada, face toda. E também na região dos olhos, que ele vai estar trabalhando a olheira. Ah, é? Isso mesmo. Eu sinto que é impressionante. Muito bom. E quantas sessões é para você fazer para já notar um primeiro resultado? A partir da segunda sessão, é uma sessão por semana, ela já vai ter um resultado muito bom. Então em duas semanas dá para fazer. Olha só, o Natal está chegando, tem quatro semanas até o Natal. Dá para você estar em dia. Quatro sessões, isso mesmo. E eu estava olhando, só aqui você tem três lasers. Vocês eu acho que são a clínica que mais tem laser. A Rosa surgiu um laser novo, ela está lá no mercado comprando. Sempre para agradar os nossos clientes. Ela está sempre com a última novidade no termo de tratamento. Isso mesmo. Muito bem. Então, carboxoterapia, duas sessões, você já começa a notar os resultados. Se você ainda não estava se preparando e resolveu de última hora se preparar, venha até a Corpo Vital. Até o Natal, ano novo, são quatro semanas, você vai estar em dia e pode viajar tranquila, sem celulite. É isso? É isso. Obrigado, sucesso na loja. Corpo Vital, centro de estética.